Fai, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais nesse canal do ApuriGuria. Eu sou a Andy, de onde eu vou falar sobre formas de ganhar dinheiro viajando. Sim, parece uma utopia, né? Uma coisa que nunca vai ser alcançável, mas é alcançável sim. Nesse vídeo eu vou falar algumas formas, como se pode descobrir, o que se pode fazer, onde conseguir e quanto se pode ganhar. Então vamos lá! Então, nesse vídeo eu vou abordar quem nunca viajou, nunca foi pra fora e quer fazer um mochilão barato, até quem está pensando morar fora por um tempo ou mudar de país definitivamente, tá? Aqui no canal tem conteúdo pra todo mundo. Já se inscreve, deixa o seu like pra receber notificações novas. A primeira dica é conhecer os seus talentos. O que você mais gosta de fazer? Você gosta de tocar música? Você gosta de conversar com pessoas? Fotografia? Ensinar um hobby teu? Por exemplo, o Aikido, surf, yoga, programar, dirigir, contar histórias... Todas essas coisas você pode sim dar uma... Cheita de monetizar. Tantas opções, tantas formas de ganhar dinheiro na internet. E o importante é você ser criativo e dar uma forma de unificar todos esses talentos. E é claro que você será o seu próprio chefe. A possibilidade de você ser contratado por alguma empresa. Eu vou falar desses dois tipos aqui. Essa pandemia provou que as pessoas conseguem trabalhar estando fora da empresa. Você pode trabalhar de casa, da praia, do campo, sei lá, durante uma viagem. Você fala inglês e adora dar aula de inglês, tem uma opção muito boa pra quem quer conhecer a Ásia. Porque várias pessoas de lá não falam inglês. Então, Japão, Coreia, China... Você já tem experiência, já é meio caminho andado. Agora você tem que fazer uma prova, um certificado do TEFL. Que é o Teaching English as a Foreign Language. Você poderá dar aulas no Japão, na Coreia do Sul, na China, no Vietnã, na Arábia Saudita, Qatar e Oman. Tem tantas opções que eles realmente precisam aprender inglês. E é claro que eles dão valor a quem já é nativo. Mas se você tem bastante experiência, pode ser que consiga alguma coisa muito boa. Vários hotéis, resorts e hostes ao redor do mundo precisam de gente. Claro que em alguns países é mais difícil ser contratado para isso. E em alguns você até consegue fazer um work exchange. Que seria trabalho voluntário, digamos assim, em troca de hospedagem. Que eu já havia falado nesses vídeos aqui. Mas você vai encontrar todo tipo de trabalho, como manobrista, jardineiro, camareiro, recepcionista. Tudo que envolve no hotel, até também o restaurante. Existem várias vagas no LinkedIn, também no Hotel Career, Hostel Travel Jobs e Tourer Global. Eu vou deixar todos esses links num artigo lá no blog. É só você clicar aqui na descrição do vídeo para ir para o blog. Que bem lá vai ter toda a relação de todos os sites que eu falar aqui. Outra opção é você virar instrutor de alguma coisa. Instrutor de surf, de artes marciais, de yoga. O que você imaginar é possível ganhar dinheiro com isso. É importante lembrar que vários desses trabalhos são sazonais. Eu tenho um amigo que ele se formou numa escola de snowboarding. E ele já deu aula para pessoas que não sabiam fazer snowboarding. Lá em Andorra, na Nova Zelândia, no Japão, no Chile, nos Estados Unidos. Tem empresas que contratam ele por alguns meses. Ele vai lá, faz a estação e volta, né? Volta para o Brasil. Nesse caso, você vai ter que investir um pouco mais. Porque você vai precisar do certificado para mostrar para o empregador, né? E também ter uma experiência. É muito interessante também que o curso de mergulho Padi, que tem em diversos lugares pelo mundo, sempre precisa de gente. Então, imagina você dar aula de mergulho lá na Tailândia. Ó, que top! E outra opção bem interessante é o Working Holiday Visa, que é destinado a pessoas de 18 a 30 anos, por aí, para trabalharem durante um ano em diversas empresas. Os mais famosos são a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália, sendo que também tem na Alemanha agora. Aí você trabalha de 3 em 3 meses em diferentes empresas, que é para você realmente conhecer o país, ganhar conforme a hora trabalhada. Aí tem que voltar, né? Apenas para o ano. O único problema é que são pouquíssimas vagas. Então, é muito difícil de você conseguir fazer a inscrição. E outra opção é se tornar babá no exterior, que é conhecido como Au Pair. É muito famoso entre as meninas. Se você tem experiência comprovada e que não seja familiar, né? Porque não vale falar que cuidou do sobrinho, não. Basta entrar em contato com algumas agências que oferecem esses vistos específicos. Aí você pode ficar em um ano em diversos países. Tem na França, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Alemanha. E aí você ganha hospedagem, cuida também das crianças. Às vezes tem que fazer uns deveres da casa. E é pago por isso também. Existem algumas agências gringas que se chamam Au Pair World, Great Au Pair e somente Au Pair. Se você gosta muito de história e sabe muita, muita coisa de um país, você pode se tornar guia turístico. Mas atenção, tem que ser alguns países específicos porque alguns países não podem fazer isso apenas guias cadastrados que tenham o curso lá de anos pra poder ser guia turístico. Tem que ficar atento quais países permitem isso, tá? E algumas agências podem ter que contratar somente por falar português, porque eles têm clientes que não sabem falar inglês, mas querem o guia em português. Então já é uma boa coisa se você fala mais de uma língua. Outra opção também é você vender experiências pelo Airbnb ou pelo Instagram, né? Se tornar você mesmo um empreendedor e sair vendendo esses tipos de passeios. E uma das formas mais conhecidas de ganhar dinheiro trabalhando fora e conhecendo diversos países é trabalhando num cruzeiro ou em um iate. Pois é, não precisa somente de camareiros, cozinheiros ou barman num iate. Precisa de DJ, massagista, às vezes até instrutora de dança. Imagina que é um shopping gigante, que é um hotel também, que é um restaurante, que tá andando no mar, tá andando. E uma das formas de você começar a carreira em cruzeiro é fazendo o curso SPSN, STCW, que é o curso básico de segurança de navio. É um curso indispensável e que normalmente custa aí uns mil reais, pode ter mudado um pouco o preço, dependendo da escola e a região que você está no Brasil. As agências mais comuns que recrutam pessoas para grandes cruzeiros é a Portside e também a Royal Caribbean. E se você já tem experiência em cruzeiro, também poderá trabalhar em iates, que é uma coisa mais fina. E claro que cada trabalho tem a sua vantagem e desvantagem, né? Quando você é chamado para trabalhar num cruzeiro por uma temporada, serão alguns meses naquela correria, assim, ó, bem puxado, mas você vai ganhar um bom dinheiro e também poderá conhecer outros países nessa rota, né? Aos poucos você vai trocando de companhia, né? E indo para uma companhia cada vez melhor. Estamos falando em trabalhar em cruzeiro, também é possível trabalhar nas companhias aéreas, sendo comissário de bordo, né? Esses cursos são um pouco mais carinhos, né? Mas depois que você consegue um bom contrato, vai que vai. Outra opção que você pode fazer, mas você não vai ganhar dinheiro com isso necessariamente, mas você ganhará a hospedagem, é cuidando de animais no exterior. Existe um site chamado Trusted House Seaters, onde você irá se inscrever para algumas vagas para cuidar de bichinhos, né? Às vezes o dono precisa viajar, ficar algum tempo fora, e precisa de alguém cuidando do bichinho dele. E aí você terá que cuidar dessa casa também, então você não pagará o aluguel e terá que cuidar do bichinho. Então já é uma boa economia no bolso. Outra opção para quem já é dono de um apartamento, é alugar o apartamento enquanto você viaja, né? E que é uma renda fixa, né? Enquanto você está gastando no exterior, você também está recebendo um pouco no Brasil. Se você não conseguir alugar por muito tempo, você também pode alugar pelo Airbnb, só que aí você vai precisar de ajuda de algum conhecido para que a pessoa vai lá, troque a roupa de cama, limpe a casa, ajeite para o próximo hóspede, né? Então você pode alugar das duas formas. E agora vamos falar para quem trabalha por conta própria. Se você é designer, programador, fotógrafo, há inúmeros sites onde você pode oferecer os seus serviços e receber alguns freelancers, que seriam alguns trabalhos temporários, né? Os mais conhecidos são Orkana, Behance, Nine-Nine Designs, Freelancer, Dribble e Upwork. E algum dos problemas desses sites é que você tem que se candidatar a diversos projetos para ser finalmente chamado em um deles. Às vezes é complicado, porque tem gente que faz um trabalho muito, muito barato. Então, para você ganhar portfólio, no início vai ser assim, vai ser complicadinho, né? Para você ter alguma coisa para mostrar. E aí, conforme você vai crescendo, vai criando credibilidade, vai ganhando mais clientes, você consegue cobrar um pouquinho a mais e mostrar que você faz um bom serviço. E esses sites englobam a área de programação, a área de fotografia, usabilidade do usuário, né? Que é UX, tradução, especialista em mídias sociais, edição de vídeo e por aí vai. Também tem esse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre vistos para nômades digitais. Se você trabalha apenas com a internet, você consegue sim morar em alguns países que favorecem isso. Você pode ficar lá por um ano, dois, morando tranquilamente e legalmente no país. Essa outra dica é uma coisa que eu faço há muitos e muitos anos, que é se tornar blogueiro, ou youtuber, ou os dois. E lembrando que não é uma coisa fácil, não, porque ter um blog envolve muito mais do que sentar e escrever. Você tem que entender o que os seus leitores querem e também fazer de uma forma que o Google encontre o seu conteúdo e coloque na primeira página, além de fazer a chamada para que as pessoas cliquem nos seus links de venda, né? Seja um e-book, seja curso, seja programa de afiliados, ganhar comissão com alguma coisa, ou até mesmo publicidade. É muito interessante porque nesse caso você pode vender o seu conhecimento de alguma forma. Você vai levar um tempo, sim, até se construir, até criar autoridade, mas depois que cria, fica muito mais fácil. Além disso, tem a monetização pelo YouTube, pelo Instagram, tem várias formas e várias ferramentas de você atrair pessoas e também levar no seu site especializado. Uma outra opção para quem é fotógrafo ou filmmaker é colocar os seus melhores trabalhos à venda. Seja num site próprio, né? Que você possa mandar para a pessoa fazer um quadro, por exemplo, ou também colocar algumas fotos à venda para outras pessoas usarem, né? Por exemplo, o Alami, o Shorterstock, o Deposit Fotos, o Creative Market. São todos os sites que você coloca o seu trabalho lá, faz uma descrição bem caprichada para que as pessoas encontrem e aí elas vão comprando, né? Você vai ganhar uma porcentagem por essa venda e é uma coisa que você não vai ficar se preocupando todo o tempo. E é claro que há inúmeras outras formas de você ganhar dinheiro. Tem investimentos, tem aluguel, tem várias outras coisas. Mas aqui eu dei uma geralzoda, assim, para quem nunca pensou sobre isso, né? E eu espero que tenha ajudado. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse joinha. Se inscreve no canal, marca aqui qual tipo de trabalho você gostaria de fazer para viajar cada vez mais se você é instrutor, se você já trabalhou com isso ou se você tem alguma outra sugestão para ganhar dinheiro. Comenta aqui, eu quero saber. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! É que as pessoas sempre colocam nomes semelhantes nos negócios. E aí com esse vício você pode ganhar fotógrafo ou filmê-que? Fil-me-que? Fil-me-que? Fil-me-que?